O que é que a gente vai atender? Já pediram para o Fábio Maurício? Já vieram pedir aqui o boate a ver. Daqui é porque a gente vai fazer, vamos atender as pedidas, tá? Valeu? Vamos fazer mais uma aqui. Essa música aqui eu vou mandar para a minha esposa, para a minha esposa, para a minha esposa, para a minha esposa, para a minha esposa. Valeu? Amassi. 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 Por que é assim que ela me chamou E o abrigo pra mim é essa parte difícil que eu esqueci Oh Senhor Oh Senhor Eu sei que eu falei no meu pé Estou lembrou em menos pra pegar Eu não tive esse meu presente Por uma pessoa que não assalou Mas em toda essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça a sua vez um favor Eu ainda tenho o seu amigo de meu 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 O apelido pra mim é o seu mais difícil de esquecer Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Eu quero assim que ela me chamava O apelido pra mim é o seu mais difícil de esquecer E os pedidos começaram a chegar aqui Vamos atender um pedido Com certeza, vamos atender tudo Essa música eu quero mandar lá pra barraca do pastel Pessoal que tá preparando o pastel aqui nessa festa Essa vai pra vocês Essa é qual? Isso aí? Bebida aí Eu não tenho isso 50 minutos Eu já tenho o papel dele Vamos lá, sim, então Bonito Que bonito, hein? Que cena vai ficar Será que eu estou trabalhando o casalzinho aí em mim? Que bicho Você tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Vou botar no quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lula de mel É o mesmo que você me prometeu ao céu E agora me tirou do chão Me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um acerto pra minha intuição Não sei se não é que eu derrubo a tudo em você Mas eu não me ando para a sua noite de prazer Pra te dar baratão Que satisfaz Toma aqui uns 50 reais Não sei se não é que eu derrubo a tudo em você Mas eu não me ando para a sua noite de prazer Pra te dar baratão Que satisfaz Toma aqui uns 50 reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu ao céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um acerto pra minha intuição Não sei se não é que a galera partiu em você Mas eu não me ando para a sua noite de prazer Pra te dar baratão Que satisfaz Toma aqui uns 50 reais Não sei se não é que a galera partiu em você Mas eu não me ando para a sua noite de prazer Pra te dar baratão Aqui uns 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra juntar praется a mãe que satisfaz Vou avanar os cinquentai E pode ficar com o trovinho Valeu, pessoal! Te jantil Como eu prometi que ia fazer um pouquinho, cada vez que eu vou fazer foram chatos Se não, não vou tanto, tá? Vamos lá, essa é pra dançar, hein? Dança pra lá e dança pra cá. 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 Dança pra cá. Dança pra lá e dança pra cá. 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 Dança pra cá.